A Índia superou os 10 milhões de casos de covid-19 no fim de semana, o que faz do país o segundo com mais infectados no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em setembro, foram registrados cerca de 100 mil casos diários e o ritmo indicava que o país poderia ultrapassar os Estados Unidos. Mas a propagação do vírus entre os americanos começou a acelerar, enquanto desacelerava entre os indianos, apesar da densidade populacional em muitas cidades. Mais de 145 mil pessoas morreram na Índia. A taxa de mortalidade é inferior do que nos Estados Unidos, com mais de 310 mil mortos, e Brasil, onde mais de 185 mil morreram pela covid-19. O governo levantou as restrições para a maioria das atividades para tentar retomar a economia, ainda que alguns estados e territórios tenham imposto medidas para conter a propagação da doença na Índia.